Oi gente, então eu resolvi mudar esse tecido do meu quarto, enjoei, acho que tem uns 3, 4 anos, não sei, vou até olhar quanto tempo tem que eu coloquei esse tecido aí E aí de repente fiquei enjoada dele, aqueles também, e aí a gente falou assim, vamos trocar, vamos, então a gente tinha duas opções, uma opção era tirar o tecido e pintar, porque eu queria azul turquiza E a outra opção seria tirar um tecido e colocar outro tecido, e se a gente optasse por pintar, a gente iria gastar menos, por quê? Porque eu iria tirar o tecido e iria gastar, sei lá, uns 60 reais de tinta, talvez, porque seria uma tinta que eu iria mandar fazer E eu mesma iria pintar, eu e aquilo, só que a gente ia gastar muito tempo, ia ter que preparar a parede, porque eu não sei como é que vai estar a parede na hora que eu tirei esse tecido Ou colocar tecido, que a gente gastaria o quê? Uns 300 reais, foi mais ou menos isso que eu comprei de tecido Então a gente optou por gastar mais com tecido, mas ganhar no tempo, né? Lembrando que eu gasto esse valor em tecido, porque eu dou preferência pelos tecidos da Carta Carta, Carta Gente, Carta, não sei pronunciar o nome, Jesus que vergonha, não sei, depois eu vou colocar o nome aqui Porque ele já... Que é isso? Meu iPad disparando ali com mensagens E eu dou preferência para esses tecidos, porque eles já são impermeáveis e eles já vêm com tratamento antifungo Então eu tenho esse tecido aqui há bastante tempo, não teve nenhum problema de mofo, nem de umidade, nem nada Então às vezes você quer comprar só uma papelinha, para gastar pouco, sei lá, e termina ficando caro, porque não tem uma durabilidade boa Então eu sempre dou prioridade para esse tipo de tecido Dessa vez eu não comprei Carta Gente, eu não sei falar esse nome, Jesus! Eu comprei da Cortex, eu sempre compro lá no Santa Rita Decor E ele me falou que já tem tratamento também antifungo e é muito bom Então como eu compro muito lá, confiei e troquei Para quem sempre quis saber se tirar tecido estraga parede Então se a tinta estiver nova, não estraga, mas eu estou vendo aqui Tem que ser uma... tem que ser uma... tem que ser um alicadinho, não Eu estou vendo aqui que gruda um pouco da tinta no tecido E ele fica bem firme Mas no geral, a parede ficou boa E claro que eu não vou perder esse tecido Eu vou colocar ele de molho Vou colocar para lavar e vou aproveitar para fazer alguma coisa Então vamos lá Começar a etapa colar tecido A cola Eu uso ela sem diluir Coloco ela aqui Venho com um rolinho Encharco ele na cola Passo bem para ele ficar bem Bem cheio de cola E agora eu vou passar na parede E passo A cola Bem Rente com a parede O rolo ele não pode ficar muito seco A açúcar ele ficou suando direitinho E agora eu vou colocar o tecido Eu deixo ele bem esticado assim Venho aqui E faço o alinhamento dele Na parede Na parede Quando a gente coloca Ele já vai grudando Pronto Pronto Então alinei Aqui já está certo O que estiver sobrando aqui Porque foi na hora que o rapaz cortou E não cortou certo E aí E aí E aí E aí Todo trabalho É Todo trabalho É o iniciozinho Só em alinhar isso aqui Depois se você alinha Todo o tecido O resto fica super fácil Eu enrolo o tecido Subo um pouquinho além Do que eu já colei A cola está aqui Vou passar um pouquinho aqui Tá vendo? Colo De dois, claro Que é sempre mais fácil, né? Para fazer tudo Ela nem queria Para mim É Aquilo que está fazendo drama Então Enrolado Agora eu vou passar cola Vou colar até aqui Aí o que é que faz? Solta Até aqui Pronto Soltou Vem do meio Do meio Para os lados No meio Do lado Faça a mão Para ver Se não tem Nenhuma bolinha E vamos para a última etapa Solta Aí pode soltar Ó Normal Aí do meio Do meio Para os lados De cima Para baixo Margarete Como você aprendeu Fazer isso Fazendo Eu que ensinei Olha Uma parte toda Presa já Aí depois Eu vou mostrar Como é que eu Aparo Olha que linda Essa estampa Gente Perfeita Ela Amamos Então vamos lá Agora a gente vai Para a segunda etapa Deu Deu Uma deitada Vale até a pena Mostrar Vou mostrar Para vocês A folga Da menina Que folga É essa menininha Que folga É essa menininha Deitada Nos tecidos Da mamãe Hein Que folga Encha Nem se mexe Não aperta Não Senão Não consigo Ai Pode soltar Espera Aí embaixo É Pode É Se inscreva no canal. E vamos agora para a última etapa. Gente, estou com uma fome, uma fome, uma fome. Não almocei ainda. Já são, está dando para ver no relógio, 18h20. Não almocei, só comi uma tapioca, mas eu preciso terminar isso para comer alguma coisa, né? Então, vamos lá para a última etapa, graças a Deus. Aqui ele já está me dando a maior pressa, porque tem jogo do Palmeiras e ele quer assistir e não sei o quê. Então, bora lá. Tchau. 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 A pior parte foi feita Que é colocar isso Agora eu vou ali pra cozinha fazer uma comidinha pra gente Que esperar secar isso bem seco E aí vou fazer o acabamento de corte E vou ensinar pra vocês como é que eu faço Ok? E agora, algum tempo depois Eu fiz uma pausazinha Fui fazer almoço E aí parei Dá um cansaço Mas preciso pelo menos terminar Fazer o recorte Pra fazer o recorte eu uso uma régua Uma régua de metal E um estilete bem afiado E vou cortar lá em cima Lá em cima eu não vou mostrar Porque vai ficar ruim Pra eu filmar Naquilo de estar cochilando ali no sofá E eu vou mostrar só embaixo Como é que eu corto Mas o esquema é o mesmo Tá bom? Eu já cortei lá em cima A lateral E aí vou mostrar aqui Como é que eu faço esse acabamento Eu posiciono a régua Eu posiciono a régua E se tiver alguma E se tiver alguma Coisinha assim Descolando Faz o acabamento com Pega o dedo com cola E passa pra E passa pra fazer o acabamento E agora eu vou mostrar Como é que corta o rodapé O rodapé Eu prefiro usar Uma espátula Tá? Gente, passando O estilete Dentro do rodapé de madeira Pra ficar bem Vê? Como fica bem Acabadinho E agora Eu vou cortar A parte da Tomada Então Eu procuro aqui O buraco da tomada Pronto Localizei onde é que ele está Aí Com cuidado Porque tem fio aqui dentro Eu vou Cortando Aqui Pronto Aí Eu vou Agora Colocar A tampinha Pronto Pronto. Tomada ok. E agora eu vou mostrar pra vocês como que o quarto ficou, né? Aqui no corredor, eu vou mostrar aqui do início como é. Este é o corredor que vai pros quartos, tá? Aqui é o quarto de Isa e aqui é o meu quarto. Vamos lá. Vou mostrar primeiro como ficou o tecido, depois de colocado. Deixa eu dar uma coisa aqui bem de longe. De longe não dá pra ver direitinho, vou mostrar de pertinho. Eu amei esse tecido. É um tecido... falei aí antes no vídeo, não lembro mais o nome. Aí forrei a cabeceira de cama, que é uma porta. Eu tenho um post que fala sobre isso, eu vou deixar o link aí embaixo. Aí forrei com o tecido no mesmo tom do tecido da parede. Aí eu queria um pouco de colorido. Aí eu vou mostrar o que é que eu coloquei de colorido aqui. Forrei a cúpula do abajur de Aquiles de azul. E a minha eu forrei de amarelo. Eu fiz esse quadro, que eu acho que ele representa bem minha vida. A vida é da cor que você pinta. Então, se você pinta sua vida de preto, sua vida vai ser preta. A minha vida é colorida. Então, eu achei que tinha tudo a ver. Eu trouxe esse aparador azul da varanda aqui para o quarto, porque eu acho que combina agora o azul do aparador com o azul daquela mesinha e com esse tom azul esverdeado da parede. Então, coloquei ele aqui no lugar onde fica a TV. E trouxe essa plaquinha de tábuazinha, sei lá, com esse texto para deixar aqui no quarto, que eu achei bem legal. Eu tinha pintado isso, que eu tinha colocado na sala. Trouxe de volta, porque aqui em casa tudo se muda, né? Essa comodazinha que eu gosto. E aí, gente, eu também pintei a moldura do espelho. Aqui eu tenho esse pé de máquina. Com uma foto de quando eu era bem gordinha. Mas eu gosto dessa foto, que a gente tá com a cara de tão feliz. E amo essa moldura também. Foi um presente que eu ganhei. Coloquei aqui uma mandala que eu pintei em tecido. Foi impressa por Marion e ela mandou pra mim. A gente vai ter um vídeo que eu vou ensinar sobre isso e falar um pouquinho mais. E pintei a moldura desse jeito. Foi muito simples pintar essa moldura. Usei as tintas True Colors. Peguei e saí, ó, com um pincel meio larguinho e um pincel estreito, fazendo riscos. Depois eu enchi com bolinhas. E depois coloquei o spray amarelo da True Colors. Que eu não tenho pra vender ainda, mas eu ganhei um de Thaís, que eu amei. E ele dá esse efeito, assim, manchado e transparente. Que fica simplesmente lindíssimo. Já usei em 300 mil coisas esse spray. E aí ficou, olha como ficou super lindo esse espelho, gente. Já deu um colorido, né? E eu gosto muito da mistura do azul turquesa com amarelo. E aqui desse outro lado, a gente tem a caminha dos cachorros. Que dormem aqui no quarto com a gente. Que vai ser um próximo projeto. Eu vou fazer um beliche pra eles, né? E forrei a minha cúpula de amarelo. E eu tinha feito uma caixinha também nesse esquemazinho de pintar assim. E achei que tinha tudo a ver. Porque aí eu tenho três coisas. É mais ou menos o mesmo padrão. A caixinha. A moldura. O quadro da vida. E a moldura do espelho, né? Eu acho que deu um toque de colorido. E ficou bem legal. Eu já tinha esse... Essas duas letras aqui. São letras que eu comprei prontas. Eu comprei no Sampa... Sampa Scrap. Scrap Sampa. E só revesti com botão. A minha letra. E a letra de bi. Achei que ele ficou com um toque... É... Um toque colorido, mas sem ficar muito espalhafatoso. Porque num quarto a gente não pode encher muito de cor. Principalmente pra mim, que sou muito agitada. É? Então... Eu tô gostando muito do resultado. Espero que vocês tenham gostado também. E se você gostou, você dá um joinha aí embaixo. Se você não gostou, não clica no joinha negativo. Que é muito chato. Só vai embora. Tchau. Vai dormir. Tá bom? Se você não tá inscrito no canal, inscreva-se também no canal. Um beijo pra vocês. E deixe sua vida mais colorida. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto